Os drones são aparelhos que podem voar em todas as direções possíveis, como um helicóptero. Eles se tornaram populares tanto na realização de tarefas como o mapeamento de terrenos ou filmagens, quanto no uso recreativo. Aqui na UFPR, uma competição de drones foi organizada na semana passada e contou com representantes da UFPR, o TFPR e a Politec, Escola de Engenharia de Grenoble, na França. A prova consistia em pegar um cubo de plástico e carregar com o drone até uma plataforma a 100 metros de distância do ponto de partida. A equipe que realizasse o transporte em menos tempo era a vencedora. Para o professor de Engenharia Elétrica da UFPR e organizador do evento, Marlio Bonfim, o objetivo da atividade é simular uma situação real de transporte de materiais. A ideia é justamente permitir que os alunos trabalhem em um objetivo prático, no caso especificamente o drone, que é algo que está bastante em voga na atualidade. E esse objetivo que foi definido para essa competição é justamente capturar um objeto em uma determinada posição e transportar esse objeto com o drone até uma outra posição, simulando ali, digamos, uma entrega de uma encomenda. A gente sabe que no futuro, boa parte das encomendas vão ser entregues com drones, então já simulando um futuro próximo aí. Apesar de divertida, a competição também serve de aprendizado. Os drones das três equipes foram desenvolvidos pelos próprios alunos. Mestrando em Engenharia da Computação, Berger desenvolveu o projeto no Laboratório LESC, da UTFPR, e acredita que o evento é importante para praticar possíveis situações que serão realizadas por drones no futuro. Esse quadricóptero que foi desenvolvido pelo Laboratório de Controladores e Microcontroladores Embarcados, o LESC, e está sendo feita uma parceria com outras universidades no intuito de buscar novos conhecimentos e trocas de experiência. A UFPR mantém parceria com a Politec há cinco anos. Essa relação permite o intercâmbio entre alunos das duas universidades e a dupla diplomação. Dorian é aluno da Escola de Engenharia da Politec e está no Brasil há três meses, fazendo intercâmbio aqui na UFPR. Ele foi piloto da equipe e que foi a primeira a conseguir levar o Cubo até a plataforma. Para nós, é uma experiência muito boa. Nós estivemos aqui há três meses, e agora é o nosso último dia aqui. E nós aprendemos muitas coisas sobre nosso campo de estudos, drones e sistemas de embeddência. Então, nós fizemos uma competição aqui. O objetivo era pegar um cubo para um ponto para um outro com um drone. Nós fizemos a drone durante talvez nove meses, incluindo três meses aqui no Brasil. Então, nós achamos algumas componentes e fizemos algumas situações, e fizemos algumas situações e muitas coisas para participar da competição hoje. Então, vamos lá.